JMV Notícias retornando. Então, lembrando, para a Presidência da República, haverá segundo turno no próximo dia 31 de outubro. E um detalhe, haverá também a propaganda no chamado horário eleitoral gratuito, que não é tão gratuito assim. Agora você fica sabendo aqui no JMV Notícias, da JMV TV, os resultados das eleições em Santa Catarina. Para governador do Estado, Raimundo Colombo, 1 milhão 815 mil 304 votos, governador eleito. Ângela Min, 857 mil 696 votos. Ideli Salvate, 754 mil 223 votos. Com votações menores, o professor Valmir, Gilmar Salgado, Carmelitos Miguel, Amadeu Daluz e outros que não pontuaram. Para o Senado Federal, eleições, resultado do TRE e TSE. Luísa Henrique da Silveira, PMDB, senador eleito, 1 milhão 784 mil e 19 votos. Paulo Bauer, do PSDB, 1 milhão 588 mil 403 mil 403 votos. Vinhatti, 1 milhão 219 mil e 700 votos. Hugo Bill, 649 mil 150 votos. João Guizoni, 563 mil 173 votos. Bete Tyskowski, 321 mil 714 votos. Fabiano Piovesan, 113 mil 841 votos. Luísa Henrique da Silveira e Paulo Bauer assumem o Senado Federal no próximo dia 1º de janeiro. Agora os resultados para a eleição dos 16 deputados federais que compõem a bancada de Santa Catarina na Câmara dos Deputados em Brasília. Foram eleitos e a votação. Mauro Mariani, o mais votado, 186 mil 733 votos. PMDB. Esperidião Amin, 166 mil 524 do PP. Paulo Bornausen, 143 mil 976, democrata. João Rodrigues, 134 mil 558, democrata. Jorge Melo, 119 mil 757 do PSDB. Décio Neri de Lima, 117 mil 618 do PT. Pedro Czai, 114 mil 985 do PT. Rogério Mendonça, 110 mil 170 do PMDB. Odacir Zonta, 103 mil 965 do PP. Marco Tebaldi, 100 mil 839 do PSDB. Edson Bess, 99 mil 613 do PMDB. Edson Bess, 99 mil 613 do PMDB. Celso Maldaner, 93 mil 455 do PMDB. Onofre Agostini, do Democrata, 90 mil 691. Ronaldo Benedetti, 87 mil 219. Jorge Boeira, 84 mil 210 do PT. E Lucy Choinaski, 65 mil 545 do PT. A bancada do PP poderá sofrer alterações porque João Pizzolatti teve em torno de 130 mil votos, mas sua candidatura ainda depende de aprovação do Supremo Tribunal Federal. Agora, os eleitos para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Valdir Colbaltini, Valmir Titon, Eliseu Matos, Antônio Aguiar, Ada De Luca, Carlos Chiodini, Moacir Sopelza, Aldo Schneider, Manuel Mota, Renato Inning, Gelson Merizio, o mais votado, 65 mil 65 mil votos. César Sousa Júnior, segundo mais votado, 63 mil votos. Jean Kuhlman, José Neyascari, Ismael, Darcy de Mato, Jorge Teixeira, Dado Xerém, Gilmar Kinesel, Nilson Gonçalves, Marcos Vieira, Serafim Venzon, Doia, Neudi Sareta, Ana Paula de Lima, Padre Pedro, Jailson Lima, Dirceu Dresch, Volney Morastoni, Luciane Carminati, Kennedy Nunes, Juarez Ponticelli, Silvio de Vrec, Zé Milton, Comim, Lício Mauro, Ângela, Parisotto, Altair Guidi e Sargento Soares. Na Assembleia Legislativa, são ao todo 40 deputados estaduais. E muitos, Cleiton, estão perguntando como é, como é que o Tiririca fez 1 milhão e 500 mil votos. Alguns dizem que é voto de protesto e outros dizem que o brasileiro não sabe escolher. Cada um tem a sua opinião. Logo depois do espaço comercial, nós teremos uma entrevista, hoje é o Dia dos Animais. A Dalva Germer fala aqui no JMV Notícias da JMV TV. E depois, nós teremos a programação da Festa do Imigrante, as festas de Santa Catarina e também o esporte. Com ele, o decano André Pilo Schroeder.